Ah, Matheus, mas exercício físico vai me ajudar na insônia? Vai. E não sou eu que tô te falando isso, não. São inúmeros, inúmeros artigos científicos comprovados, diversas pesquisas que foram feitas comprovando os benefícios dos exercícios para o seu estado emocional, mental, para o seu sono, para o seu equilíbrio, para a sua qualidade de vida. Fazer exercícios físicos é primordial para quem busca saúde, bem-estar, qualidade de vida, redução do estresse, da ansiedade e melhora do sono. Se você é uma pessoa que está buscando isso, você tem que incluir algum tipo de exercício na sua vida, na sua rotina. Pelo menos três a quatro vezes na semana você tem que fazer alguma coisa. Fora todos os outros benefícios que isso vai te trazer. Disposição, bem-estar, vitalidade, ânimo. Gente, exercício físico é vida. Você colocar o seu carro, lembra que eu falei que o carro tem que ir para a mecânica? O que acontece se a gente mora na praia, tem muita maresia? Você deixar o meu carro aqui parado e nunca andar com ele durante um ano. O que vai acontecer? Ele vai enferrujar, a bateria dele vai para o brejo, não vai funcionar, vai dar problema. Eu vou tentar andar, ele não vai andar. A mesma coisa é o teu corpo. Se você não movimentar o seu corpo, ele vai enferrujar. Vai dar problema. E aí as pessoas têm um pensamento clássico que diz assim. Não, mas eu trabalho demais, eu caminho demais na rua e eu não preciso de exercício físico. É diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Envolve várias outras coisas. O seu momento de você tirar as preocupações do trabalho e você se colocar naquele exercício somente você com você mesmo. É um outro processo. É uma sequência de exercícios de você estimular o seu corpo. Existe uma técnica para isso. De acordo com o que você buscar. Caminhada, ciclismo, natação, pilates, yoga, etc, etc. Então, a primeira grande coisa é busque um exercício físico.